A stream tá pra iniciar, não sei se já não iniciou Eu coloquei pra startar ela, mas... Inclusive, chequem aí, algum morto aí Ó, a boa notícia é que eu fiz de rot, isso vai ajudar a gente a segurar Alemão, a boa notícia é que a gente tá tudo vivo tentando segurar o game A stream voltou, 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 voltou E aí, guys, foi mal pela queda A luz aqui em Pato Branco não é tão boa quanto a internet O que dá pra ver, né E o meu PC é meio lento pra iniciar Anyway, eu tô voltando pra partida Aparentemente caiu o inibidor do mid Eu tô ouvindo retorno, provavelmente, do Hélio ou do Liel Ou do Maroli Como vocês podem ver, tá carregando numa velocidade incalculável Deixa eu avisar ele na outra sala que voltou Tá aí, aí, vamo lá Vamo lá, vamo lá, ainda dá pra carregar essa bosta Eu espero Claro que dá, eu tô muito forte Mas a gente tem que parar ali Você tá quanto barra quanto? 10 barra 5 barra 4 E eu tô de tweet, então podia tá 1 barra 10 que eu ia tá forte mesmo jeito É Vamos, lol, vamos, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Engenharia elétrica imunda do caralho Cês conseguem subir ao bot? Eu vou empurrar o mid rapidinho Não, a gente não consegue 5 segundos eu tô sem o ult mesmo Eu também não consigo Se for, eu só vou morrer Eu tô aceitando doações de carvão Para ajudar com o meu computador Qualquer coisa, cês podem mudar aqui pro meu endereço Ah, voltei A o item, guys, a o item Não, não, não A Elise tá forte? Não Fazer uma armadura, uma armadura, uma armadura Partiu Tô indo, tô indo Olha o build da área Ela é caralho Caralho, ele tá 17 Cheguei putaço e os caras tão correndo Tô correndo no licinho nível 11, tá ligado? Nossa, eu sou pego de fundo Eles são muito ruins Bem ruins Liel, Liel As famílias não fecharam o jogo até agora Pô, desculpa, eu trolei Trolei nada Tudo calculado Não, vem, vem comigo fazer um dragão assim, ó Mentira, fiz nada Isso aqui mudou bem Eu tô nível 13 Eu acho que a Elise me ganhou no smart Acho Só uma pequena suspeita Estranho, vocês estão vendo isso? Não é a primeira vez hoje Eu tenho Ah, uma Eu tento mandar ok e erro Olha o boostejando na área Elise errando todas as skills Cara, eu tenho que boostejar Olha os caras correndo do licinho nível 13 Se liga Tô 13, mas tô 71, cara Cê é louco Os caras morrem Vou fazer a play Segue a caos Não, eu tô longe pra caralho Calma Olha Ah, o cara tá realmente trolando Agora que eu vi Ele joga mal Só que a partir de um certo momento do jogo Ele realmente consegue trolando Tô vendo Gente, eu tô bem longe Vamos usar ele como bait Sai, 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 sai Isso Pô Você eliminou Consegui chutar uns 3 ali Vem Não, ela usou o bagulho bem na hora que eu fui Bom, ela flashou, não sei porquê Ah, foi mal Nem deu o dano Não, ela usou o bagulho bem na hora que eu fui Não, ela usou o bagulho bem na hora que eu fui Eu vou forçar o mid, eu tenho o Zerothi aqui pra me ajudar. Ih, eu vou morrer. Sou trouxa, sou trouxa. Meu Deus, eu corro muito, véi. Cacete, 500 de move speed, véi. 500 de move speed. Que sorte, o quê? Tudo calculado, véi. Ó, a Ari viu que dá pra ganhar, ela vendeu a build e tá refazendo. Psssss, com liandre. Ah, calma, calma, calma. Ah, acho que tem uma hard. Não, não, não tem não, ela aqui. Caralho, esse dano, what fuck. Não vale a pena fazer MR, né? Não porque eu tenho aqui, eu vou fazer mais AD. Fazer um dano... Sai, 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 trusset, trusset, trusset. Ué. Ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Neutralizado. Ih, ué. Trusset, eu juro que eu não vi que você tava de... Eu só fui por causa da GA. Sabe o que que eu não vi? As razões de vocês estarem ali. Especialmente você, trusset. Da pentakill. Ué, como assim? Ok, a razão é boa, cê tá perdoado. A razão é boa. A razão é boa, cê tá perdoado, cê tá perdoado, cê tá perdoado, cê tá perdoado, cê tá perdoado. Tinha um tweet matando todo mundo no mundo. Uuuuh. 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 É porque com a... Com a mudança de... Com a mudança da itemização, agora tem muito mais item focado em armadura do que vida. Você tá com bem mais vida que eu. Mas olha a minha armor. Ah, mas é que cê é um galho, né, cê é uma pedra. Não, mas olha a minha armor, cara. 400? Não, não. Sim. What? Eu tô com 274, cara. E tem isso aqui, ó. Olha o nível de fodas que a gente deu pra Elise. Faz bait, faz bait, faz bait. No barco. Mas eu tô aqui, pedi que eu... Meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, eu vou virar aí. Eu acho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, pressiona pra eles não irem na área. Só não pressiona demais a ponto de iniciar teamfight. Porque... Não, iniciar teamfight sim, a gente ganha lá. Cara, olha a minha life. Tamo sem mid laner. Eu não... É só eu dar 4 hits que eu mato todo mundo. Que que... É, eu tô sendo focado, meu. Aham, dá aí seus 4 hits. Tô. 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 Ué. Ainda não tô vendo por que não. Tô. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Nice. Joji está dentro de nós. Meu... Nossa! Você não tem nada. Que? O que? Tô. Ficando os trechos todos aí. Isso, a gente entregou agora. Cê acha? Eu entreguei. Qual foi sua primeira pista? Quando o Trust falou pra nós virar. Não, olha, não fala pra nós virado. Eu falei vira meu, vira meu, vira meu. Vai, sei lá. A área vai dar tudo. Não, não. Isso foi trollagem Não morri Minha nossa Eu não vou nem mandar o link da street, tá ligado? Que esse cara vai vir falar merda aí Quer saber, sim, eu vou mandar sim Ah, não, não vou mandar não Não, só reporta o cara, velho Reporta o cara aí Vocês não mereciam perder Então por que ganhou de nós, caralho? Porra Porque a gente tinha uma área Ah, então a gente merecia perder Seguinte, eu vou dar uma pequena pausa Eu só vou configurar uma coisinha Já vem Não tem pausa Eu só posso parar Não consigo, por que você quer pausar a street? Para mudar uma coisa Tá, o link da street continua o mesmo, velho Ah, é? Sim Seis kills? Eu coloquei a street pra voltar, veja lá se voltou Ah, ainda não Ainda não Ué, pra mim ainda não Deixa eu ver aqui Voltou? Aqui sim Ok, como é que tá a qualidade? Ah tá, acabou de voltar, ok Isso tá boa Tá normal Então beleza Ah, eu tenho que pegar uma coisa aqui 400 de armor, ser joane mandou beijo Disse leão Depois do primeiro hit, como é que faz, hein? Ah, eu tenho que ver Você vai de mídia, deu o AP? Não sei, vamos ver o que a vida nos traz Vamos ver se não banha em lag Uh, olha essa Diana Fechou Confiei, hein? É, porque é a Diana do Maroli Se você soubesse Você confiaria mesmo, hein? Alô Ué, mas eu tô confiando Cadê o link do canal? Cadê o link do canal? Era pra aparecer ali Ah, aqui Eu só acho que o Elio tem que banir Beleza Beleza Só um minutinho, guys Ah, eu... Era pra aparecer Pronto Agora eu posso me comunicar com o pessoal Deixa eu ver, inclusive, o que falaram hoje Hoje eu vou atualizar as definições da zoeira De group Já a foto Eu vou errar do Yoda Peraí 13 Viver com medo Não é viver Nua Qu Intellim Ah, por que que isso tá open? Léo. Léo, léo, léo. Gente, nós... Não é a primeira vez que eu faço isso. Eu juro que inconsciente. A lâmina que não se vê é a mais mortífera. Eu fechei o Discord de novo. Oi. É óbvio que você tinha fechado a Streep, porque você é demente, né, mano? Deixa eu só ver uma coisinha. Abre. Beleza. Ah, então, como eu ia falando, por que que isso ali tá open, aquele papagaio jogador de pena? Porque ele vai tomar um cacete no bot. Pra um Ziggs? Sim, o Invocador 3, outro time pica alguma coisa. Ué, esse é a Z mid? Pode ser. Contra o Zed? É a mid. Sounds like a plan. Só porque eu queria jogar de Blitz. Prevejo uma Morgana. Léo. Joga de Blitz que eu vou de Kater. Ué, ele pica a Morgana. Pica a Morgana. Pode ser a Morgana também. Ah, ótimo. Não tem no outro time. Deixa eu open, porque confio na bot lane. Nossa. Aí, ó, a firmeza que maravilha deu pra sair, gente. Alemão tem trauma. How dare you? Não tenho, não. Escolhe um skin. Campeonato. Campeonato. Plot twist, ele não vai de campeonato. Dois votos para campeonato, um para pijama do trovão. Alguém mais quer se manifestar? É, eu tô de boa. Você tem chroma? Não, não, não. Não. Ah, que tipo de mindset é esse? O que ficou 20 dias sem internet, justamente no período que vendia as chroma por IP. Sério. Foi exatamente aqueles dias. Aí eu fui olhar pra ele e também fiquei sem internet. Sim, foi tipo um período de azar bem massa. Be right back, um segundo. Ai, tá beleza. Leão, entretenha stream enquanto o streamer foi em algum lugar. Claro, Leão. O Maurício foi mandou, cheguei nessa porra, vou zoar. O Vinícius mandou o Zed fliperama, né? Melhor skin. A Bruna chegou e já mandou um holô. Holô. A gente veio aqui depois de uma derrota muito insana, galera. Que a gente tava com o jogo de 4. Bom, mas a partida foi boa, tá ligado? Mas tipo, a gente tinha um mid-lader, o cara ficou 0 barra 37 e a culpa era do alemão. E a culpa era do alemão, porque o alemão tinha caído. Aí o cara vendeu todos os itens dele e fez 6 do oran, só que tipo, não bastava trollar. Ele era um lixo, tá ligado? Ele já era ruim antes dele trollar, então tipo, não tem muito pra nada pra ele. Quando ele falou que tava a base, eu falei pra ele, fica lá, mano. Pelo menos você não vai fidar, tá ligado? Porque tava foda, o bicho tava pesadão. Não, mas pelo menos eu... Eu desestabilizei ele mentalmente. Tomara que ele tenha uma vida péssima pra ter jogado. Mentira, que absurdo. Que engraçado, porque a câmera do alemão agora pega ali ele cagando, tá ligado? Aí ele tem que fechar a porta do banheiro. Vai, alemão. Lembrando, galera, semana que vem tem sorteio de 15k de RP aí. Mas é só pra quem for inscrito. Cat. Tem que a botlane mesmo? Puta, é a Shaya, tudo bem. É nós dois. Uhul. Era isso que eu queria ouvir. Cara, o pior é que aquele jogo tava muito fácil, velho. Sim. Se ela montou as caídas, a gente tava no GG antes dos 20, assim. Eu fiquei escrotamente forte aquela partida. Tu viu a quantidade de dano que o galho reduz? Quando os caras te batiam, velho, e eu te ultava? Sim, absurdo. Back. É isso aí. Olha, amor, e agora que a câmera pega ali o ângulo de você cagando, velho. Você tem que usar o porto fechado, né, irmão? É, era assim, os dias que eu podia ir no banheiro aqui de porta aberta. Ah, o Sreal mid. Quem que pique o Sreal contra o Zephyr? O Sreal? Não ferma caminhos. Death Joe. É porque tem translock. Mas tu vai ver, o cara picou o Sreal porque tem translock, mas vai usar o translock depois que eu lutar. Porque todo santo Sreal consegue fazer isso. O que que ele tá de incendiar? Tá, o incendiar eu entendo, na verdade. Entende? Sim. Ele vai te solar a level 3? Não necessariamente a level 3. Você acha que ele realmente tem potencial de te solar? Se o cara joga decente e sabe acertar as skill shot, dá sim. Eu acho que ele vai fazer isso. Ele sabe desviar o dedo também, tá? Só que se eu fosse ele, ele vinha de Thunderlord. Isso, eu achei... Ah, tá tudo errado. Vai tomar no cu. Estou errado. Enfim. Ah, ele começou no bot. Eu tô tentando de arrumar, desculpa, mas tá difícil defender. Ah, que mentira. Dei quando os minions trocam de alvo sem motivo aparente. É foda quando a torre tá batendo um minion e bate em outro. Já aconteceu com você? Não. A torre não faz isso. Faz sim. Espera agora, daqui, uns próximos jogos. Aconteceu no jogo passado, primeiro. Nossa, mano. Eu tô muito mal hoje. Desed. Então, eu tô quase assim. O quê? O quê? Eu acho que eu tô com as penas pra trás. Eu acho que eu errar vai, Valberto. Ah, eu não vi. É God. Tá jogando... Tá formando mal. Eu dedico essa kill pro Leon, que tá sempre assistindo a stream aí, mano. É nóis. Mentira. Que mentira. Eu acho que eu tô com as peninhas ali. Eu acho que eu tô com as peninhas ali, só. Meu Deus. A purpurina amarela dá muito dano no AP. Ué, é só o que dá dano no AP. Eu toquei meu tralala. E aqui? Meu dindindon. Eu toquei meu tralala. Meu dindindon. Então, 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 então... É, então, cara, o Pop... Nice flash, Alberto. Sem ninguém incluído. Se tu não pega, eu pego, ué. Ué, como é que eu não ia pegar? Eu tinha uma Shuriken também. Ai! Nossa, que parma ruim, viu? Meu mesmo, sim, por quê? Não, meu. Tá menor que o seu, vai doer. Meu Deus, aí é horrível mesmo. Você é louco? Meu? Errei dois mil minions com purpurina amarela na cara. Não tema o caminho. Tá bem triste aqui a situação. Ah! Meio militarzinho! Meio, nem vou falar nada. Não, tive que flashar aqui, mano. Por causa que me solou. Nossa, cara, tu tá olhando o início da stream? É, começou agora... Ah, nossa, véi. Meu Deus. Tá há 26 minutos já. Ah, é que tu me mandou o link agora, né? Ô, louco, 62 visualização já, véi. Cê tá vendo um vídeo sem te informar se não é ao vivo não. Ué. Tem uma ilícita pra agarrar essa aqui perto. É, eu tô vendo ao vivo. Hum, eu tô de Q contra o Q. Cê tá de verde. E você tá de Zed contra um EZ. Eu tô de Q contra o Q. Cê tá de verde. Pertei champion, cara. Cê tá com o champion verde. Cê tá de inverno, véi. Nossa. Adeus, Trust. Nice Kate. Funcionou muito. O que? É muito anime isso, cara. Vamo passar aqui pra todo mundo. WTF? Quem que atacou todo mundo? Opa. WTF? O que o mirão tá fazendo? Mirão imundo no caralho? Véi, olha a troca. Olha a troca dessa porra aqui, velho. Minha mid, minha mid, minha mid. Essa pop tá jogando com o Q, velho. Me... Nem não, né, cara? Minha mid. Eba, não perdi nenhuma, véi. Legal. Eu sou o mid laner e o Marolic quer o gank. Vai se fuder. Minha mid, by the way. Alguém assistiu os jogos hoje? Tinha jogo hoje? Não. Nossa, piaça. Só estompo, véi. Aquela marina tem uma... Um início de jogo muito absurdo, véi. Ah, tá ligado que a SKT tá atropelando todo mundo. Não, não. Mas, tipo, ó... Eles só não tão conseguindo finalizar o game, tá ligado? Mas o início deles é absurdo, cara. Eles conseguiram abrir oito mil de gold no... Tipo, até os vinte... Como é que eles não conseguiram finalizar com isso? Vinte minutos, vinte cinco minutos de jogo e... E perderam. Ó, eles já estão indo base. Deve dar um desânimo, você... Não vai fazer perdição de lixo, cara. Deve dar um desânimo quando o mid laner chega na... Chega da base, full life. Toma dois... Dois shuriken na cara e perde metade da life. Pô, mano, não foi metade. Vamo relevar, foi só... 45%. Uuuuh! 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 Pô, isso tá ficando muito de mente, puta merda. Ai, já tá vendo. Dois que eu te mandei, já tão vendo. Eu acho que a lista tá vindo pra cá de novo. Sai, só sai. Deixa eles avançarem. Nossa, ele é uma... Zed fliperama. O leão pediu quando eu plantei skin. Maltrata esse ex! Eu tô maltratando, Mila! Sucesso! Cada shuriken no mid. No bom sentido ou no mau sentido? O que eu fiz, eu quero ser desfeito. O que eu fiz, o que eu fiz? Por que você aprendeu? Ah, o aliado Joe. Acertou o meu skill. Filho da puta. Viu, O translock gasta bastante mana? Não 70 eu acho É pouco pra um EZ Eu também acho, eu acho que isso devia ser o maior nerf Nele, ta ligado? Dá um custo de mana pro translock decente Um custo de mana tipo o do O chão do blitz Tipo do maut Caralho, por que ela foi em mim? Meu deus, por que ta logando? Cara, tu quer um nerf Num EZ, ele já não tem dano, ta ligado? Por que as pessoas falam isso? Porque ele não dá dano Eu não sei que lava você joga Ele só dá dano se ele tiver ganhando a lane Se ele ganhar a lane, ele dá dano Não Não, mesmo porque tem campeão que é desbalanceado Tipo a Caitlyn, a Caitlyn não dá dano Fiora Ela simplesmente, ela ta perdendo A Caitlyn não dá dano? Não, ela dá muito dano, mesmo perdendo Entendeu? Qual é? 30 fps Vai dar um crítico Fudido na cara Cara Tio aqui ta dando as lagadas bem Cara, eu não to entendendo isso ai velho Não to entendendo mesmo Dá uma olhada O problema é A última grava Viu, você Coloca o Coloca o 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 Um inimigo foi eliminado. Por favor, não puxa essa wave. Ah, não vai dar mesmo. Minha mid. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Ok, tenta pelo lado do bom. Você não deu kill pra Zaya. Nossa, Kled está muito forte. Aparecendo até no... Agora sim que eles vão nerfar o Kled. Ele tá aparecendo. De novo o cara, translocou. O Santos deu o aparecimento do lado dele. Mas nem é difícil matar os caras. Nossa, você nem estourou a marca. Sim, eu estou estourando a marca ultimamente desse S por puro capricho. Ah, eu estou matando ele por puro capricho. Você está lutando só pra chegar perto. Uau, eles estavam fazendo dragão. Eu não achei que eles fossem fazer isso. Não, my bad. Eu podia ter subido lá. Mas eu achei que ela tinha indo base. Eu não achei que eu ia fazer isso. Foi você que me pediu da... Foi você que... Que não sabe porque serve a free key em cima da cabeça dos campeões? Ah, sim. Eu também não sei o que é pra pesquisar. Eu achando que você ia trazer uma clareza da questão, tá ligado? Deixa eu ver. Vou até pesquisar agora que eu estou com tempo. Ah, velho. Eu estava dando recall. O maluco foi guardar a Bushman e me encontrou lá. Isso é um inimigo que foi o 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 inimigo. Nice. O cara já puxou um Zerot de primeiro item, velho. Você já falou que ela estava jogando a KonKu? Só 2 anos. Caralho! Me desculpa, eu não podia recitar. Eu ia recitar. Eu ia recitar. Wtf. O inimigo foi o inimigo. Oh, Leon disse que a Pop está dando na sua cara, Léo. Eu não deixava, viu? Cara, ela não está dando na minha cara, velho. Eu acho que é mais na altura da cintura, né? Ela é maior. Minha mid. Ah, Minha mid. Está o cara aqui. Meu deus do céu, fica andando reto vei, Lamão, eu tava com o escudo de Duran, eu só posso andar reto Que passiva secreta é essa do escudo de Duran? Quando eu to com o escudo de Duran ativo, eu fico muito devagar, não vale a pena eu andar Tô falando depois, quando o Ezreal ia te dar a ultima skill e por sorte não pegou o range Ué, mas então adiantou andar reto, porque daí ele saiu do range Eu corri pra torre, se ele tivesse vindo pra cima, eu tava com o soco da justiça preparado Pra virar, dar uma troca dele, é o nome do meu E, eu tava com a skill pronta É a porra do Gary em forma de estátua, tô indo bot Não, mas cara, olha o nome das habilidades dele, velho Uma grada colossal, ventos de guerra, escudo de Duran, soco da justiça e entrada heróica Pode mandar emissário Ferrari Significa que se você matar ele, você ganha mais AD E se a marca tiver gigante, maior, a porcentagem de AD que você ganha, se matar, é maior ainda Ah, eu tinha pensado nisso esses dias, mas eu não falei, cara Que tipo, que se, que eu ia ganhar mais AD do que eu tinha se eu matasse a pessoa com a shuriken na cabeça Mas ela muda de tamanho da cor da com a pessoa? Isso eu não sabia Desculpa, 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 desculpa Eu fui olhar o vídeo, daí eu voltei ao Twitch e eu vi eles que eu tava aqui sozinho Minha mid, né? Eu quase morri por aquela ward, né, cara Eita, tá aqui Você sabe, né, que ward é a coisa que mais mata suporte, né? Tô ligado Uma tristeza Eu aprendi que não se deve limpar a ward do heal quando a wave estiver de 4 Minha mid Mas acho que tá no mid Tá no mid Tá no suado O first tower é nosso Isso foi pela ward, né, cara? Beleza, FPS A gente tá interagindo um pouco com a stream hoje, velho Não, não, não tá legal A stream tá interagindo um pouco com a gente Só o Leon, volta e meia Obrigado, Leon Obrigado, Leon, você é o nosso melhor fã Você é o nosso único fã Mas ainda é melhor Vamos desculpar Vocês Assistam a stream Entra no Discord Pra ajudar na stream Conversar Traz informação relevante Sobre a shuriken Do Zed O pessoal não reconhece o esforço dos amigos É Vocês só comentaram lá, velho Você é louro Você comenta lá também, né? Mas enfim Brincando Tô brincando Não, pode ir pra cima Não, deve se esfriar Não, espera Espera dois segundos Só vai, só vai Ah, ele jogou bem Pela primeira vez Ele não transmocou Ah, 3 kills Good job Tudo calculado, pessoal Eu errei Pra deixar o kill pro leão Que agora você tá 4-0 É muita broderagem, né? Ai, socorro Sem dano Tá aparecendo a Elise no CBLOL Nossa, eu fui muito trollado Eu sou muito Nossa Você viu isso? Eles foram clicar pro estado stream Veja O alemão foi clicar A Zaya foi clicar no alemão Mas ela deu um bis-click Porque eu me botei na frente Ela me atacou, velho O último, cara Ela só ia me mandar aqui no meio Que eu morria Você é louco Foi no mato Eu não sabe porquê, velho Tem quanto tempo aí? 18 e 33 Me errei Eu sou o último Não, não, não Tem uma linda aqui Só senti saudade de uma ruiva nesse time Ah, cara A gente pode vir time fogo ruiva na próxima Eu venho de Gragas Eu ganhei Gragas fanatic Fanatic não Foi torcedor Foi de carteirinho Foi torcedor Sei lá, velho. É certo. É meio arredondante. É fã de carteirinha. Que nem a barriga dele. Por que que eu não consigo ativar? Ah, aprimorar. Oh, oh, yeah. Lacaio de la moe. Nossa. Meu ult pega quando ele tá invulnerável. Que? Por que? A felicidade do outro. Oh, Ferrari, seu herói está aqui na partida. Meu herói? Sim. O Helio vai dar um KS insano. Só assim. Melhor KS. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tipo, ele deu um KS ataque básico de Morgana. Não, não foi nem ataque básico. Ele ficou esperando com o dedo na R, tipo... Agora ela se irritou, tá ligado? Exatamente. Ele não smita tão bem quando ele tá jungle, velho. Tu não tem noção. Ah, tá. Ou ele é o jungle, tá? Achei que era a Morgana. Não, ele é a Morgana, velho. Tô dizendo que quando ele tá jungle, ele não consegue acertar... Ah, tá. Tão bem quanto ele... Agora. Nossa, eu com a minha super velocidade aqui. 5-0. 5-0. 4-1. 3-2. 3-1. 3-1. 3-0. 3-0. Ia ser igual a partida passada se a gente não tivesse uma nova. Não vou ser easy. Pra você mandar o link e os caras curtiram. Aham, eu vou passar o link aqui pra eles, mano. Na verdade eu vou... Eu vou fechar a stream de novo. E recomeçar ela pelo Shadowplay. O Zika, por que tá dando lag aqui? O Zika, por que tá dando lag aqui? Zika, sentista louco. Ah, eu vou assistir outra hora então. É, é legalzinha, cara. É, boazinha. Chama pra partida aí. Sem Joane montada no poro. Oh, essa é sensacional. Essa é massa. Vou pegar. Tá. Como assim eu não tirei um S? Oi, Mila. É... Darius Bioforge. Legal, será? É um Max Steel, velho. É verdade. Acho que vale a pena desencantar, né? Eu vou desencantar essas bocas. Desencantar... Ah, eu vou passar a liderança pro alemão. Porque ele que é o Challenger, né, cara? Twisted Fate Motoqueiro... Isso existe? Mosqueteiro. Ah, Mosquete... Twisted Fate Mosqueteiro. ". Vêêêêêêêê, eu achei que era mottoqueiro. Ha square. Iêêêêêêê! Mostroqueteiro, é pior skin dele. Entê, beleza. Vou desencantar, descantar a essência... Esceite! Mundo, tpe amundo, será que é legal? Tpe amundo? Da hora, véi. Tpe em mundo é massas. Rise Tribal, Kyle, Asas Eterneas. Tá, você tá procurando skin pra comprar? Como é que é? Não, essa aqui eu ganhei nas caixas. Nossa, que beleza. Eu ganhei lendárias, fragmentos de skin lendárias, Kyle, Asas Eterne. Viu, gente? A Mila disse que quer ver sangue e quer que a gente pegue coisa roubada. Oh, ele tá desse porte, não vou banir Morgana. Banir Maokai, 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 Maokai. Eu tenho ela, ela é bonita, Lula, custa R$1.820. Diana tá bom, Diana roubada, Diana roubada. Cartes Lacai de la morte, da morte é legal? Mas eu nunca joguei de cartes. Cara, vê o Champion Spotlight, eu não lembro dessa skin. Tem que olhar. Eu queria que saísse mais skin pro Swain, cara. Vai fazer o que, mano? O Loro José? Ó, que massa, velho. Cara, dá pra inventar umas coisas legais pro Swain. Eu queria fazer uma skin do Trash, tipo, Trash cangaceiro, tá ligado? Uma lanterna, tipo, um lampião e uma foice na mão e o chapéu do cangaceiro. Esse que é muito legal. E daí, quando ele ia à base, ele montava num jegue, tá ligado? Meu Deus. Tá, e agora... Oh, na verdade, isso é uma ótima skin pro Kled. Montado num jegue com roupa de lampião, cara. Que massa, velho. Nossa, foi só falar em Kled que os caras picam Kled. Eu peguei porque a Mila pediu. Não, Kled é absurdo, velho. Tá muito forte. Ela pediu coisa roubada. Faz sentido? Ah, tá. É roubada na minha mão, ó. Sai do bronco, caverna. Tô falando sério, velho. Eu chamava pro X1. O Loco X1 de Kled. X1 de Kled. Mas eu vou no X1 de Kled. Nossa, mas eu gravo isso aí. Streamo o X1 de vocês. X1 de Kled. Eu sou de André. O Manuel vai ser o meu Toboco e a gente vai... Vai narrar esse X1. Eu sou bom de dois, velho. Olha... Olha a declaração. O Manuel vai ser o meu Toboco. Ai. Ui! Ai. Você tá deixando... É... Público. Ah, eu queria jogar de Blitz, pô. Sempre foi assim. Ah, eu tive que jogar de Morgana, não. Não, hoje... Eu tava numa ranked, eu olhei assim. Falei, nossa. Tem um Kled no outro time. Ai, quando eu abri, ele tava de decreto. E incendiar. Falei. Louro. Ufa. Ele é bom. Nossa, o time deles. Viu? Não, acho que a Mila comentou no chat errado. O chat deles lá que tá rogado. Né, velho. Os caras lá que tão carregando. A lâmina que não se vê. Serve, Mila. Diga. Serve, Mila. Ih. Eu vou jogar de Sainz. Mostrou. Mostrou o Zedão. Mostrou o Zedão. Temos um alemão. Nós temos um exército. Nós temos um alemão. Oi. Hulk. Escolham a... Isso aqui? Ah, agora vai de campeonato, mano. Que é pra mostrar. Ó, se eu for de campeonato, eu vou... Vou ir de pijama que o Alberto tá pedindo. Vai de pijama. Vai de pijama. Justificar. Ah, ser justo com o pedido dele. Meu Deus, tem um blitz. E uma azar. Eu só queria dizer que quando saiu o Echo. E eu, tipo, fui o primeiro da galera a pegar uma estreia com ele. A Mila... Zed, corlinho de nox. A Mila falou... How would that be? Esse campeão dessa cara. Ele é preto e marrento. E eu fiquei, tipo, nossa, Camila, muito obrigado. Aí quando saiu o Kled, mano, eu não precisei nem pensar, tá ligado? Tava lá no meu chat no Facebook. A Camila mandou. Léo, o campeão novo é a tua cara. Ele é machismo e tá sempre puto. Eu não consigo parar. Eu não consigo parar de fazer isso. Eu não consigo ter tratamento. Só imagino você no meio da aula. O professor erra uma palavra, tá ligado? Você que... Pra quem não tava aí antes... Que silêncio todo. E de repente o cara... Pra quem não tava aí, isso daí é uma coisa que o Yoda aparentemente tá fazendo. E é uma imitação do Singed morrendo. Porque o Singed morre... Não, o Singed que imita ele. Ele fez antes do Singed. Tá verdade. Mas o Singed quando morre, ele faz esse som muito esquisito. Muito específico. E aí... Por algum motivo é muito engraçado falar isso. E agora com vocês... Tenta aí em casa, galera. Eu recomendo. E o Fong é do Blitz quando tá... Não, cara. O Fong... O Fong é o Fong, né, cara? O Fong. Eu fui pegar água, eu voltei. Meu gato tá na cadeira. Ah, eu quero ver ser top, cara. Quero ver esse duelo de top aí. Eu vou tentar honrar ele. Beleza, caverna? Pra você, mano. Beleza. Só te aconselho. O primeiro o quê, tá? Claro. Não, alguns... Quando é um campeão meio papelzão, vale a pena pôr o dado. Fó. Olha lá, mandou uma ação. Mandou uma ação. Ó, meu Deus. Todo mundo mostrando a maestria 7. Eu mandei a minha maestria 4, né? O Ferrad por dentro está sorrindo agora. Sim, eu tenho maestria 5 com ele. Haha. É um bastante progresso. Na verdade, tem maestria 6, né? Só não... Só não adibilitei ela. Milosa Barbila. Está assistindo a stream, então. O menino... O menino... Franquiano Lucy também, tá? Eu tô usando codinomes. Franquiano Lucy pra esconder a... A identidade da pessoa, né? A identidade... O pessoal de fora não sabe do que eu tô falando, cara. Nem tá escrito Camilla Barbosa. Ué? Ué? O quê? O quê? Já morreu? O... Acontece nos melhores pacotes. Estou. O Lu foi dormir agora. Ah... Como assim? Como assim? Geralmente você vai dormir antes. Que triste. Ah, é que a Mila fez o seguinte, cara. Amor, então eu vou dormir, tá? Beleza? Tudo bem, amor? Beleza. Boa noite. Bem-vindo a Sabra Drift. Pô, a versão com a minha stream era mais legal, Léo. Eu achei que você... Poxa. Alemão, você precisou de um bordão, cara. Você podia fazer que nem stream de Minecraft. Não dá um double-step pesado. Vou fazer o famoso... Iiii! 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 O Kha'Zix é 6,300, né? Sim! Isso prova que ele é melhor que o Rengar, que é apenas 4,800. Ué, mas quanto mais barata é melhor. Eu prefiro comprar coisa barata. Olha o Gary! Gary é 450, né Gary? Eu sou ostentação, né? Ah... Olha aí, Nii! Ah! Ah! Fleshou aqui, flushou aqui! O que? O que? O cara tem maestria 7? Sai louco? Vou ter que levar a sério esse mid lane, então? O cara tem maestria 7... E sabe do ataque básico. Não, ataque básico é uma coisa básica depois do Platina 5. Mas beleza. A maioria das pessoas não sabe do ataque básico... Tentei na cadeira. Ué, mas a maioria das pessoas não tá lá pelo ataque pra cima. Acho que só a parceira. A argumentação tá em vir. Será que eu ativo o Kha'Zix? Eu tenho um Blitz, um Listar e um Kha'Zix. Ou eu tento a sorte. Ou eu tento a sorte. Ou eu tento a sorte. Ativo o Kha'Zix. Ativo os de 6 e 300 pela... Pelo Hextech que vale a pena. Meu Deus! E essa FPS? É S-se. O... ... treta. Ai mas o Marali finalizada. Quём que é isso?! Marali! Que ele ganhou aqui Marali? Que que é isso aí? Ah, tô chegando. Pois alô, ok. Deu, pode ir, pode ir, pode ir. Nice kill. Você deu um mó dano aí, velho. Você é louco, olha o dano que você deu. O bicho é melee ainda. Ele segue, mestre rato. Ué, ué, o que que houve? Que silêncio. Tô indo. Tô sem sombra, mas tô indo. Obrigado. Mano, eu vou meter full AD nesse caralho aqui, mano. Oh, revente. Eu não preciso de nada, velho. Oh, Lenore, eu vou sair nesse caralho. Tu deu um campeãozinho também. Opa. Falei, vou levar a sério, cara. Tu quis levar a brincadeira sério, eu vou levar a sério. Pronto, comprei o campeão de seis e trezentos. Seis e trezentos. É a barata? É a barata. É o melhor... É o melhor tempo do jogo, cara. Confio. Trash. Jin, Riven, Irelia. Trash. Tchau, fui jogar uma partida de aço. Meu Deus. Nossa, eu tenho 115 caras de maestria. Será que eu joguei alguma partida de aço? Não. E daí? Não. E eu era a minha segunda partida. Cara, eu fidei tanto. Ainda bem pela rolinha abissal lá, velho. Olha, olha pelo lado bom, mano. Eu tenho trezentos caras de maestria de aço e ainda fido, mano. Será que eu mato? Ah, é verdade, mano. É que você, de acordo com o que você vai jogar de aço, você começa a prender a fitar com maestria. Eu tenho 400 caras de maestria que eu trecho da fida. Você vai ficar até lvl 6 e treta lvl 6? Dá pra treta lvl 6 nesse bot, eu acho. A Diana tá bem ali. E é assim que é feito. Você tem que mostrar a maestria lutando. Eu também preciso dormir, mas quero ver vocês cagarem de palco. Nossa, que síndrome opressora. Eu não dou ataque básico, no ouro zero isso não existe. Tá, mas... Ô Milo, me dá uma força, por favor. Agora somos aliados platinosos. Olha, Lizzy tá botside. Eu acho que a gente tem que jogar no mesmo time. Olha, eu sei que... Olha a sujeira do maluco. O cara nem tá nível 6 e já tá roubando a jungle. Olha lá. É, eu matei a Living, né, cara? A Cinder aqui, Alberto, corre daí, velho. Dá um gage nela, dá um gage nela. Dá um gage nela. Ela tem última, dá um gage nela. Vem, vem, vem. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando... Quê? Eu achei que ela ia estar aqui. Meu Deus. Meu Deus, foi eliminado. Lagage. Ué, por que eu não pegar na minha crafe? Será que não demorou pra... ...atizar o suficiente? Cuidado que eu tô sem escudo agora. Nossa, tem um gage nela. T量 que vai chegar Corre! 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 Bia Cidade de novo A vida que eu me perdi Ah, chato. Ah, eu botei um milionário. Dá um beijo que eu tava ficando a proposta, por favor. Ei, ei. Obrigado. Mas eu fui querendo puxar o bloco depois de um. Ah, não, não. Não queria que viesse, não. Deu bad, deu bad, deu bad. Tem dois e um do top. Na real o cara não veio, ele veio tipo... ele tinha saído. Eu estava com o Ard, aí ele veio, e daí deu tudo errado. Acabei de ligar o que ele falou. Esse final é de Godfine. Opa. Não! Isso! Foca, foca o Blitz! Isso! Isso! Katelyn Melee! Katelyn Melee! Chegou na boca do Blitz pra bater! Você viu que ela tava rodando as penas aqui? Cara, eu não vi nada. Eu só vi você beijando o Blitz antes de dar o último hit. É o que eu achei que ele ia morrer, eu esquecia de você. Foi na verdade. Uma porrada passiva que dá 300 de vida pra ele. Mas Minha Morgana vai matar a Odessa deles. UEEE! Eu não sabia disso, muito bom que eu vi disso. Meu Deus. O aliado foi eliminado. Eu jaztei o Incendiar nos Blitz, fica frio. Não, foi uma bad, eu realmente esqueci a possibilidade do Blitz. Cins Start to Sem Flash. Boa Maralho jogando o Chino do Wall, hein, que isso 0-1 Fica lá na frente da torre, pelo desrespec Oh, tp, tp Maralho, 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 Maralho Vai viver, viveu, morreu Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Um blitzcrank É, e praticar o side step é massa, né, não tomar as skills que nem eu tenho Eu errei Eu errei Eu errei Mas nossa cara Sexo Foi o Ignite ali Eu vou, eu vou, eu não Eu não vou, eu vou, eu vou, eu vou, olha que eu vou gravar, eu vou gravar, eu vou gravar, não gravei. Eu não dou ataque básico, meu lado zero desiste. Agora a Syndra foi imprimida, claro que foi. O Rotis tá mais legal no momento, não sei nem andar no local mesmo. Eu sempre faço isso. Caga de pau Igor, passa o membro nessa hibis. Você ouviu, né, Nelly? Olha lá, você tá Milo. Olha, Milo, pra você. O Leal ali, cagando de... Tô tentando, né? Hum, vamos dar um crédito. Ah, vamos ver se eu consigo cagar de pau essa Syndra aí, que agora tá buildando o Zonio. Jesus. O aliado foi eliminado. É, vamos namorar, por favor, não me bata. E é assim que a Syndra fica na TPM, gente. Cês tão ligado, né, que tem uma... Uma plotzinha... Feito por fã, se eu não me engano, que o Zed e a Syndra... Cara, aquele... aquele quadrinho... Aquele quadrinho é muito bom, né? Sim. Dá um kick aqui. Então, a Riven... A Riven me matou porque eu sou ruim mesmo, velho. Não tem muita desculpa, não. Ela tá descendo. É... Ô, matei! Cê quer tretar? Senão eu fico. Não, pode desculpa. Não, pode desculpa. Vem, vem, Riven. Vem, Riven. Vem, Riven. Vou aparecer pra baitar o cara. Ah, eu não consegui solar ela, Mila. Foi muito quase. Mas, tipo, eu dependo da montaria, né, cara? Eles não tavam aqui no vídeo, eu só acho. Cara, eu vi ela descendo aqui e daí... Sim, eles fizeram ar alto, cara. Acabei... acabou de partir. Eu sei, eu tô vendo também. Meu Deus, FPS. WTF? F 앓. Pra que osalunya... Não, eu tô gostando. F Aolics. Não, eu tô gostando. Tem um copo de você,PA, não dá pra me ouvir o lugar, mano. O vezes que obter o plug... Pô, Alberto, você fez o que podia ali, cara. Ihrer heartenderㅏ... Oi, você é muito ruim dosos. Opa! Vi uma ult errada Outplay Outplay Muito boa amigo Caralho, foi aqui Um hit Foi no Tiamat Esperei ela dar o pulinho Fufufufu Ah, eu não vi A galera da stream viu isso? A galera da stream viu isso? Claro que viu Cheguei nesse caralho Agora eu vou na base mesmo Sala demônio Igor Louco me chupa ali ó Nossa o pessoal ta pagando pau Rulada, é mano Arregacia ali velho, que isso? Mankled Isso daqui foi misclick Ahn, a saia flexou em 1349 Ela vai me matar ainda Vai ver O point in click cara Ela usou na base O que? O que? O que? O que? Eu acho que tava dando tempo dela usar Eu vim ali no mid Ah teu cu, teu cu, teu cu Alberto Esmita aquela porra Esmita, não deu pra esmitar antes Esmita agora Opa, ó Ó o círculo do Soled Ó o círculo do Soled Cê tem ulti O inimigo foi eliminado Soled! Bom trabalho, mano Bom trabalho Cê também viu essa porra aí? Essa daí foi pra Mila Viu também Aí ó, já tá até dedicando O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Aaaaaaah Rulada Que que o Aralto tá fazendo? What the fuck? Bye Milosa Carmilla Ficou seco Vira na Syndra, Alberto Fica aqui e vira na Syndra Sua equipe Talvez você tenha um Ard aí Não tem Hum, olha o 11 de setembro Vamo lá 11 de setembro aonde? Tem uma Syndra e um Zed chegando lá Aqui ó, eu levei dois aqui, mano Boa Nossa, nossa Não, sai da frente do controlador, né? Pum Ok, não morreu ninguém Pum Eu não acredito nisso Alt tá indo Vai, Alberto O inimigo foi eliminado Não, sai da frente Plim Alguém vai morrer Sounds Alguém vai morrer Eu não acreditarei Eu vou ter um ataque Não, não Eu não vou ter um ataque Tudo bem Ninguém morre Aaaaah Eu pensei não a ver o ataque Eu não acredito nisso Investigando Ainda diziam que uma espada quebrada é mais do que suficiente para tipinhos como você. Maurício disse, quem sabe um dia eu seja valorizado nessa stream. Vou pro stream do concorrente. Quem é o concorrente de um cara com 5 viewers? E... Por que você não é valorizado? É porque eu dediquei aqui um pra Mila. A Mila quer seu duo? Cadê a minha homenagem? Você quer homenagem? Deixa eu confirmar mais essa wave. Eu já te faço uma homenagem. Espera aí. E vou fazer bonito. Eu prometo. Pelo meu viewer e pelo meu amigo. Ô louco, ô louco, ô louco. Prometeu pelo viewer e pelo amigo em. Ah droga, tenho blitz. Boa, boa. Deixa eu voltar mais aqui. Pra você, Maurício. Você eliminou o inimigo. Consegui. Você não pode entrar. Ficou toda. Aí eu vou superar. Você errou. Chega. Mas eu tô indo. Deixa eu voltar bem aqui. Eu fui. Eu vou ver. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Não, cara, eu posso combar o meu quarto hit com a titânica, velho, dá muito dano, velho. Achei obsceno. É, Mila, era o objetivo. Ô, louco, me beija com essa mima pecadora. Sou carequinha lindo. Ah, não falo assim, cara. Saudades, poder irrestrito. É, eu outei sabendo que ela ia. Tanto poder irrestrito! Tipo, eu sabia que ela ia outar ali, e aí a minha ult me deixou invulnerável, então 2 mais 2 igual a 4, ela foi solada, e foi pelo Maurício. Então, alemão que é de exatas, pra ele funciona essa pira de 2 mais 2 igual a 4. Eu tenho que jogar, cara, confiando no coração das cartas, velho. Tipo, eu acredito que pegar a troca é, tipo, o poder da amizade, velho. Ah, eu trollei, eu errei tudo. Tô chegando pelas costas. Tô chegando pela bunda. Quero. Aura que eu fui o... O que vocês fizeram? 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 Que pariu! Olha como eu segurei Segurei que nem um deus ali, fiquei vivo Voltou a montaria e você sumiu É que assim ó, 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 ó Eu vim por aqui, eu ia pegar os caras por trás Só que eles oprimiram a nossa front line E foram parar aqui, tá ligado? Vai, vai Maroli Vai Maroli, vai Maroli Não, por aqui, por aqui, por aqui Chegou Kite, chegou Kite Vigia Kite, como assim tá ligado Dentro do centro da sombra Pelo amor deus Top de deus existe Uma vez na vida Tô top Mas a placa gargolítica É OP pra ele Cara, mas a placa gargolítica Quebra? 60% do dano que eu causo Não Mas assim ó, quando você cai da montaria Não, mas assim ó, quando você cai da montaria Olha ó, Maurício te dispensou E eu sou o novo duo dele O que que eu vou dizer? Eu vou chorar assim ó Quando ele cai da montaria Olha esse lag Olha esse lag Véi Se você usar a placa Usar quando eu cai da montaria Faz sentido Porque daí você fica... Cara eu esperei tipo... Boa noite Kite Foi o item mais esperado A Mila A Mila aproveitando da oportunidade Pra tentar fazer o Kite falar E o correto é doutrinar pro que Maurício? Ah, oprimir Tá, entendi Estou doutrindo Hummm Ah, tem o cu... Olha só centímetros Olha o cara querendo me matar velho Nossa, cara que coisa mais triste Aquele lado que faltou Vou lá na Raven Será que eu consigo... Deixa eu ver Ela tá full life? Tá Será que eu consigo... Solar ela? Dando ela full life E eu com 600 de vida? É agora Vamo ver Vai pra cima filho da puta Vamo ver A utilidade da placa de reserva Por que você notou na hora que ela deu W? Nossa... Porque eu não oque? Por que eu não oque? Isso é um trigger Caralho Por que você notou na hora que ela deu W? Porque eu já tinha lutado? Não, você ultou depois do W Não, ela ultou quando a gente tinha W É, o meu objetivo era ultar antes do W Porque aí eu iria pra sombra, eu escaparia Usaria as skills, mataria por osmose E aí, é Não deu certo O Caeto perguntou se tá fechado o time Sim, tá fechado Inclusive, cotando Nosso amigo ali, Maurício, eu fui doutrinado Sou muito triste, sou muito triste Olha, Maurício, o que tu diz de buildar logo Dança aí na Dança da morte pra Riven Do primeiro item Se não, eu tenho me visto muito independente de Tiamat Então, eu acho que Oh, Mila vai dormir, boa noite, Mila Depois que você aprende, é outro universo Mas ela não é o primeiro item O primeiro item seria Não, não tem nada 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 Ele escapou de Switch O que? O que? O que? Como isso não deu dano? Como? Que mentira Eu achei que era pra eu trollar essa partida Não, você Não, vem cá, vem cá Tu não acha que aquilo ali ia dar o dano? Como assim, cara? Eu tenho 288 de vida dela Ela tava com 100, 200 life, mais ou menos Acho que não, velho Nossa, mano, que vergonha, velho Que mentira O cara também tá saindo PENTA CUM! Sim Jogou o que sabe, né? É Nossa, mano Cara, é foda, velho Aquele delayzinho que ele tem pra subir na montaria, velho É uma bosta Parece que você vai embora, velho Fora na torre Que daí, tipo, a hora que você vai Você cai da montaria, você Vem aquele burst, velho Não, mas eu tô, tipo A hora ele, você viu na hora da luta Que, tipo, veio a montaria Daí a Zyme matou igual É, a coisa que mais acontece é É quando ela tá vindo pra você E você morre Como que ela me achou aqui atrás, velho Se não tem um ar Ela não acreditou no coração das cartas, mano Cata! Tá de brincadeira Tá de brinccaira Tá de brinccaira O cara saiu com 10 de vida de novo, cara Cata! Tá de brinccaira, mano Ah, tem um Tadu ninja, tal Ó Albert, ó Albert! Mano! Que que foi pior? Eu ou Albert? Deixa ai nos likes e nos comentários Não A Diana foi pro Chaya, a demônia. O campeão que mata a fuga. É, o Elio. O aliado foi eliminado. O Elio foi tipo, I've tried so far. I've tried so far. Ai, tá, eu vou tentar matar ela. Nossa. Nossa. E tem GA. Esse negócio de GA dá D, mano. Não sei a pôr nas alvas dele, se não que eu não tô com o problema. Eu vou ter que eu lembrei. Eu vou ter que eu lembrei. O life... Não tem, né? Uff! Não. Um heal. Não pode ser desfeito. Gente, eu definitivamente vou mudar pro Shadowplay. Tá me incomodando demais. Aproveitem. Vocês não vão mais ver minha carinha na Steam. Tô indo mid. Tô indo mid. Lunar, né? D Pronto. Forest Jogos. Eu preciso, cara. Quê? Mentira? aliens! O inimigo foi eliminado! Eu ia dizer faz, mas se essa Zaia vem contestar, velho. Gastou! Ah, velho, aí não tem! NOOOOOO! Meu Deus! O que foi isso, River? É isso! Eu falei pra eu banir. Vocês lembram? Nós somos campeões. Por que essa merda tá open? Rapaz, olha o dano dessa gang aí, ó. Cara, ela não morre. Ela morreu, só que tinha redenção. É, redenção não. Cara, é impossível que com dois assassinos retardados de forte a gente não consiga matar o ADC. A gente conseguiu matar o ADC. O problema foi o resto. Eu vou matar o ADC. Eu vou matar o ADC. Isso é ruim. O ADC. O ADC. O ADC. Ela tá 3 level de cima de mim, me ajuda. Tá, vamo lá, vamo lá, vou seguir a casa do Alberto. Vendo que dá. Sim, eu descer acho que ele não faz, mas... Tá bom. Tá. Fiquei o local, não caí, velho. E aí eu ia chamar de saco. É, eu consegui. Vai dar. Sai, sai. Tem um arde aqui. Ah, meu deus do céu, velho. Sai. Hum, ah... O inimigo foi eliminado. Eu vou ir lá segurar ela. Eu acho que tá aqui. Pode chegar. Tem energia. Ah, ele tá de nada, velho, né? 1419 nos cortes, certeza. Ela tá com o build. Não tem dark dark dark. Ah, eu puxei. Nossa, velho. Sério mesmo? Você segura o mid? Sim. 17. 17 barra 2, velho. E ela tá... Cara, ela tem muita penetração de armadura, velho. Não... Tão precisando de um jungle aí. Desse lado. Porra, eu falo mal. Falou que o jungle do Maralho não tá funcionando aí. Teu cu, teu cu. Não vou morrer pra isso. Ai, se fuder. Se ela tiver suger. Pô. Oh, suado. Good job. Nice. Só porque o Adron perguntou se tem visão de jungle, né? Aham. Alberto mostrou a serviço, tá ligado? Inclusive, vem vendo a stream aí, Adron. What the fuck? Flash que... Matou. Olha... Eu sei como vocês matam. Bom... Vocês já não podem deixar ela respirar. Se ela não respirar vocês matam, né? E... É lá. Não, é que ela tem ultimate aqui daquilo vulnerável, né? Isso. Do top. Vamo lá, Leon. Nossa, o cara previu, nossa. Nossa, a movimentação. Tá dando gold. Certeza. Olha, faz... Faz o Armog agora. Eu até pesei a bot. Eu vou fazer um Asterack, mano. Pra parar o... 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 Mano, eu pegar essa torre demais velho, já vai. Foi eliminado. Nossa, sacanagem, não é que eu disse nisso. Sessenta de AD? Vocês ganharam o T-Fight por aqui. Ganhamos o jogo, ganhamos o jogo. Faz um turn aí. Eu? Como? Eu não tenho life steal. Esse W do Kled dá muito dano. Um vaso, um vaso. Bom trabalho, time. Bom trabalho, time. Eu esqueci a minha passiva, desculpa. Quando ela não tiver GA, eu consigo matar ela ali. Então, quando ela não tiver ult. Ela gastou ult, mas eu continuei dentro do alcance, tá ligado? Ela trollou hard, na verdade. Ela ultou muito cedo, né? Agora eu vou ter dractar pra ver ela ali. Cara, eu vou fazer uma handling de ultimo item pra quebrar velocidade de ataque dela. A Riven Hormog. A Hormog seria uma boa ideia, a caverna vai tomando muito dano de qualquer forma, tá ligado? Então, tipo, ter um pouco mais de vida não é tão vantajoso pro time quanto a velocidade de ataque dela. quebra-se? 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 Eu ouvi ele falar pra gente fightar. Quebra-se? 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 Peraí, deixa eu fazer uma coisa Cara, se você for solado, você perde meu respeito Cara, ela não solou O que que o Thrust ta fazendo logo? Eu to fechando o Ard Ó, ta vendo os traps? Não dá pra ver que tem trap lá depois daquele foto Olha, olha, diga que foi bait Nossa, voltou de arda Não cara, foi cutuquice, ta ligado? Ela tipo É que ela ativou a última e bateu, cara Ela me deu 1.989 no ataque Cara, eu não vi que tu utilizou a placa? Aaaaah Eu esqueci de ter uma placa, eu acho, velho Foi por isso que você perdeu É item novo, eu não to acostumado mano Eu sei lá, minha placa de vídeo também ta meio bugada Eu sei que a pio é pro meu mundo É, minha placa roda, cara, ta roda aqui Placa de Vinter? Que que ta falando? O alemão ta bem na partida Fala o placa Cara, a minha Você ta vendo ai? Ta tipo 30 fps Dando uma sala Cara, no shadow play roda liso Tipo Aproveita pra ver meu rostinho bonito ai Porque não vai mais ter Só pra avisar, não é tão bonito assim não Eu sei Eu sei Cara, vamo da engage Eu to indo full pro Vamo do dive Não Porra, o alemão O inimigo foi eliminado Eu ainda tinha flash Vai vai, leva ali Leva ali Albert Cara, a serio Kled, é muito Retornado Sai daqui Meu corpinho Carada Rapaz, esse dano ai Que que tem uma comandora em vez Que essa hora que você O que? O que? Eu só vou fugir velho É não, mas ela ta só E a Riven ta levando toque Eu acho O inimigo O inimigo O inimigo Enforecido Caralho velho 21 barra 4 Pois é Quase Eu tô com 40% de cooldown reduction Viva as ondas Uhu Vou fazer armadura Na verdade eu vou fazer GA É o que eu preciso agora Matar ela e sair vivo Agora eu tenho quase 500 Quase 500 de AD Cavernado Eu to olhando até O teu negócio Tá Mas será que não vale a pena Um lugar aqui ó Será que não é É que eu não vi Ou será que aquele Tem novo É só pra Neige Capuz Ou será que funciona pra Shaea também Eu não sei qual que eu vi É o capuz não sei o que lá Capuz da morte de Rabadon na Shaea não 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 Tô brincando É o capuz lá que é Tá dando Tipo Mesma Skill Ah Que é Counter de Cassiopeia lá Ah Entendi Será que ele Funciona com as penas da Hum Acho que não Não é Aquilo lá é ataque básico Não é É uma skill também Tá Uma delas é skill né O resto é É Mas é a que mais deposita Ah tá Entendi a ideia Cara Não sei Que merda é essa Amaralha Não tem Amaralha Porra O bicho Fui pistola Dá umas flecha Ele sem me avisar Mano É de ela né Sim Não Ah Pessoal apertou R Nossa Que? Que? Salada Nossa Eu só acho que o Dallas Tem que ter ficado De novo Não Ela é burra Olha isso Olha isso Aaaaaah Full range agora no team Eu mato ela Ela tá sem ult Tá sem vida também Ela lutou que nem ela Os dead tem limite de Shuriken Ou tipo se você colocar a sombra da ult junto com a sombra do W Não vai ter 3 danos de Shuriken Não, não, não Vai ter 3 danos de Shuriken? Sim, e não diminui conforme tu estaca Tipo, se eu acertar 3, dá o dano full das 3 Eu não sei o que passa em alguém antes Um alemão com 490 Você fez o agora ou você Tava com Sim, eu fiz o agora Porque eu só vi você dando a sombra A hora que eu fiz a câmera de novo Já tava só você ali ver Que ué? Já feito Elixir, agora eu estou com 521 de herdeiro Nossa, alguém precisa de ajuda Carinha feliz Carinha feliz Agora que tu fechou GA Sim Não precisava antes Mentira, eu precisava sim Tô 12 e 9 Eu tenho 3 Eu tenho 3 itens usáveis, galera Socorro, não sei lidar Pô, e se o Márcio e o Cladden morrer com o GA Ele voltasse na montaria, né? Sem nenhum ruído Ai, ia ser muito legal Morreu, morreu Ah Socorro Nossa, tô vindo Alô, mano Quê? E esse Ignite de 800 mil duro? Seu dano Boa time Nossa, ia lá Ia lá Nossa Fulco cara Seu saco Me tó Tô jogando fácil eu ver o Ufffffff Waddafk O cara foi apagado Deletaram No jogo Cadê o Pledão acabando Oh! Good job time, jogaram muito! Jogaram muito! Eu e o Maroli, eu e o Maroli ganhamos um jogo vei Só vai vendo Nossa, o Maroli tava explodindo Explodindo, cara A Zaya nem viu que pegava ela Chave, chave, chave Vou pegar o link da streak Vou pegar o link da streak Parabéns, Lemão Você errou, Machado Maior dano da partida Foi, obviamente, da Zaya Como é que eu dei mais dano que a Syndra? Ah, essa Syndra aí era bem ruim, né? Ah, Riven também Sério que vamos te dar view? Sério? Beleza, pô Caralho, quanto dano Cara, ficou triste porque eu estompei Eu não entendi porque ele dá view pra mim ou não pra você Você não viu eu matando a Riven na hora que ela dava tanto TP? Alemão É a minha última também, Alberto Você matando a Riven na hora que ela deu TP? É O TP eu não vi, cara O TP eu não vi Esse jogo aí foi engraçado É, você aperta R W e você some com a pessoa Parece a Arya Ó, daqui a pouco Daqui a pouco o pessoal da... É, verdade, mano Daqui a pouco o pessoal da partida vai colar aí no YouTube, né? A gente tem 7 vivas Ah Eu vou de Clash de novo, cara Muito Morva com ele Hum, velho Ó, a gente tá com 9 pessoas assistindo Então quer dizer que o pessoal que a gente matou agora Tá na... Tá na... Na stream Ó, 10 pessoas, vixi, vixi, vixi Ela morreu até de 1000 Eu também tô colando enquanto... Enquanto você encontrou ela na lista inteira ali mesmo O caverno mandou até pra da lista Fum Aê, pessoal que entrou Se quiserem comentar algo sobre a partida ali no chat A gente responde Fala que a Diana é God Fala que a Diana é God Fala que a Diana é God Diana é ameaçada da porra, né cara Ali no final chegou na... No Nexus e eu pensei, não, beleza Eu vou... Eu não vou conseguir levar essa merda Porque o Morale vai me trollar, né O Morale explodiu o cara E eu fiquei tipo Eita, um pouco... Foi massa... Foi massa aquela hora no mid Eu flechei E dei a útil e é o quê? Cara, teu dano no fim tava muito... BUN INVOCADOR 4 Mano, é porque vocês não viram Aquela hora que tipo Eu fiquei full split bot Que eu levei aqui a 2, 2, 2 e 3 e tal Cês não viram o que ia sair, né Mano, eu nem liguei o W Eu só nem liguei... Bruna! Seja bem-vinda Mas ela tá aí tem horas já, mano Que isso? Quê? Eu ouvi comentários dela no chat até agora Best streamer em Guatemala Eu não vi, não vi Saudades ruivas Saudades ruivas Eu acho que eu vou picar a Ary Eu tenho a Ary... Fogo no rabo e aí... Ruiva Se eu jogar de aço Blood Moon Conta como ruiva, né? Tá aqui desde o começo? Nossa... Ó... Cê tá... Pau a pau com o Leon Em questão de... De melhor fã Porque... De seguida cê tá nas stream... Muito obrigado, muito obrigado Tô dando um retorninho aí de alguém O Trust traumatizou com esse caralho, velho Só vou banir esse cara Nunca mais eu vou banir outra coisa na minha vida E banizar... E banizar... Ah... Foi mal, foi mal, foi mal Que eu tô quietinho hoje Eu percebi Não... Don't be quietinho Nossa... Zed tá open Ruiva é o caralho Se eu disser que o Zed é ruiva por baixo da máscara Cê... Cê deixa eu jogar de Zed? Não Não, todo mundo diz o Zed então Mostra o Zed aí cara Ô Alberto, vai de... De Diana Infernal aí Pra... Pra ter uma ruiva Vamos invocador 1 A lana Não tem isso É botista Olha que cruzão Teve 3x no time Ah, não Apareceu ali o suportezinho, tá ligado? Pica Zed, suportezinho Já... Já mostrou a intenção Du, confia então, carai Nossa, cara Eu dei uma leve... Vi... Olhei minha... Minha webcam e aí de leve Eu olhei... Nossa, eu tô careca Aí eu lembrei É, eu tô careca mesmo Eu tô careca mesmo Eles tem 3 AP Ah, o que é... Ah, velho Eu caí a run de Soraka E os caras me quitam Ah, mano Isso não, viu Roberto? Olha na stream a webcam Meu Deus, eles tem 4 AP Eu vou contra... Com AD contra AP, velho E eu espero que essa action Eu acho que não faça muito estraga De versus AP Eu vou de... Eu vou de Blood Moon Que é pra ser ruiva Pro... Pro... Pro Lão, beleza? Bele? É... Mandou... Mandou trocar ali, hein? Se cagou de medo Porque achou que ia mandar assim, né? Ah, não tinha problema Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Se eu não avisei o que? Cara... Quando que você raspou a cabeça? Duas horas atrás Duas horas atrás Duas horas atrás Droga de cima e sai Né, mano? Sério? Quirão Donald Quirão Donald Aham Não, o... É, deve ter a data lá, mano O Maroli é... O Maroli é... É cuzão, velho O Maroli é cuzão Ele não bota o ícone Falta quantos... Quantos dias, Manuel? 14 14 Dois semanas Ainda? Meu Deus Nossa Senhora Dois semanas ainda Eu vim de dinheiro pra combinar com o Liel É bom que essa droga ganhe Porque eu não aguento mais Tá Mostra a maestria então Mostra a maestria Olha esse recado, olha isso Manda recado, manda recado, manda recado Manda recado, manda recado Manda recado Manda recado Olha, galera Só as pose, cara Os cara te dizem que o jogo é de graça, tá ligado? Graça é o caralho, velho Né? Cara, esse... Esse foi... Esse foi o maior bait da minha vida, cara Jogar LOL é de graça Filho da puta de... Nosso time tá molhado Nosso time tá molhado Nosso time tá molhado Viu? Pessoal do stream Eu queria... Eu queria fazer um comentário Sobre a skin do Blitz do Helio Teve... Quando o Urf tava disponível O Helio Ele queria jogar só de Blitz Porque com essa skin Quando você dá a corredia do Blitz Ele faz... Ele faz... E tipo... Quando você tá... É... Caralho, velho É muito ruim, velho Puta que pariu A gente tava jogando aqui em casa, mano Eu fui lá no quarto Onde... Tipo... Tava ele e o meu irmão no mesmo quarto E eu aqui no meu, né Eu levantei e fui lá Fui dar um tapa no Helio, velho Puta que pariu Que troço que tem E tipo... Não adiantava eu me botar Porque daí os dois nos notebook lá Eles... Eita porra! Eita porra! Ah! Ah! Esse skin do... Do Blitz é a mais, não aceitou Eita Errou! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! O invade foi deles e você que matou! Ah, ah, mesmo! Sim! Que que um ivern vai dar de dano também, né? Nice! Nice leash! Uuuuh! Cara, porque que você bateu no Head, velho? Porque eu tava olhando o bot Desculpa! Caralho, cê tava aqui em cima! Eu só cliquei pra andar! Então, mas eu tô vendo meus Minions morrendo lá! Ah... A galera da stream viu essa porra aí Acabou o jogo já! Eles viram eu entediado com você morrendo Aí eu peguei, cliquei pra ir lá te ajudar Com a maior paciência do mundo Cê morreu? Cê é o lixo! Como assim você tomou em vez de duas pessoas, matou uma e morreu? Morrendo, né? WTF? Isso daí não pegou, não Por que que eu iaço? Porque eu sou minha iaço? Eu não sei mais formar com o Jin, pra gente entrar no papel Só dele Eu devia acreditar mais no Imper Ué, a Zarya que sopa? Cê deu a Zarya Foi pra base Ah, inocente Não Não Tô indo, tô indo Faz o Bloom, pelo amor de Deus! Pelo menos morre com o Gold Tô indo Engraçado que o Alberto ganhou assistência lá, mas ganhou o gol, né? Desvia, desvia, desvia! Ele vai jogar o... Muito bom, muito bom Caralho! Deve ter ido aí Ótimo, peguei assist Boa job, cara Cacete Que mito! Cê só correu e apertou W Teu tempo que é o mito Não, cê jogou bem Nossa, eu perdi 2 minions Cacete Ó galera, o segredo pra eu jogar de aço É apertar o máximo que você puder o teu E Eu tô com fome Aí as pessoas vão achar que você sabe o que você tá fazendo Quando na verdade você tá tipo só Eu tô com o dash Tá maluco que é lixo Pra explicar assim Eu vou explicar então Pra jogar de ADC Você bate Você só tem que tá batendo E André? Se fosse só bater minha Ashe de 2014 Seria um best player em Malásia Aliás, dando dash aleatoriamente Sentindo a própria dica, tá ligado? Então cara, é que eu cliquei rápido, tá ligado? Foi bem bom Nossa, tá ficando fome Tipo, a premissa básica de você jogar lendo contra um campeão que bate de longe e você tá de aspas É apertar dado? Não, tipo... O W não vai parar o cosp fogo, entendeu? Você tem que... Tem que dar o E no minion do lado do cara pra poder chegar com o Q E dar o E de novo no minion que esteja a frente Meu Deus, é muita mecânica pra mim Você pode falar mais devagar? Sou... Ah, vai tomar as coisas Tô aqui falando... Parado pra galera, mano Justo Ah, é tipo... Se você... Pegue a certeza você não morre, que nem eu, tá ligado? O que? O que? Aham Tô vendo... Seu exemplo fala mais do que mil palavras Poxa, 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 poxa O que? O que? O que? O que? Ah, não Ó, gente, ela vai vir pegar esse minion, se liga E é aí que você aproveita a oportunidade Quando a pessoa dá aquele passo a mais, se tem um champion tipo Zed que consegue dar um burst localizado Melhor coisa, se você larga esse kill lá a pessoa vai cair porque ela vai pelo Minion Em geral, no platino pra cima o pessoal só vai pela catapa Essa daí vai pelo Minion, porque é prata eu acho Tô indo, tô indo, tô indo O Rumble, o Rumble vai dar a lendária mecânica, pera aí cara Aqui quando você solo o cara, eu vou sair do cacá no canal Desumilde, pessoal, falou mal dos prata Não, falei a verdade sobre os prata, é diferente Maurício, ele é meu irmão no mesmo quarto, só dava pra ouvir Esse foi o som do brilho, isso é a música da Sand Que música da Sand O Equilibrio é a maestria dos touros, vigiou-se. Obrigado por ter segurado os minis. Obrigado. 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 Nossa! Nossa! Waddafaaack! Waddafaaack! Salada! Você consegue voltar e consegue se tomar o cara, entendeu? Você tá de volta no game, ainda mais se você for o Yasu, cara. Se você for o Yasu, você sempre vai voltar pro game. Eu vou até agora, aqui ó, agora a gente mandou uma interrogação pro cara. E esse é o Yasu. Ah, mas é muito, muito precisar, cara. First break, first break, first break. Ué, cadê o, cadê o, porra, Maroli? Não podia ter ela. Aí essa é a parte que você reclama com o seu Yasu. Pô, ela tá base, eu posso puxar. Vai morrer agora. Ué, eu não acertei o dado, me desculpa. É, os caras dão bobeira, né? Aí você aperta W, flash. Dá um hit, mano. Ei, Leo, sauna boa? Eu tô aqui, ó. Eita, tem um resto aqui. Peraí, 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 peraí. Aí você forge... Vou lá, pega ali. Aí você forge com todas essas mecânicas avançadas de Yasu, ó. Aí você tá vivo, mostra a maestria e vai bem. Esse é o tutorial de como jogar de Yasu. Ih, esse bicho dá visão pra ele, né? Com licença, eu quero ouvir as mamães. Ih, ela vai durar. Como você fez isso com ela? Por que você fez isso com a gente? Tipo, eu sei que sou bobo, mas se você parar pra pensar, é verdade. Ó, eu sou super famoso por perder a rota, mas eu consigo ganhar o jogo, galera. Porque o segredo é você conseguir ser carregável, tá ligado? Porque tem gente que é encarregável nesse jogo. Os caras pesam muito e não conseguem ajudar. Então, tipo, se você perdeu a tua lane, tenta pelo menos não ser encarregável. Que é o que eu faço. Eu sei que o Alemão vai conseguir me carregar, que o Ellie vai conseguir me carregar. Mas, tipo, você tem que se esforçar pra, pelo menos, cooperar com o time, né, cara? Não fidar, né? Não, cara, você pode até... Você pode até fidar, cara. A questão é como você vai lidar com o seu feed depois. Ô, pra tu saber, hein, Léo. O Leão pediu licença pra quando a gente tava falando antes. Porque ele queria ouvir as suas dicas de como não fidar no top. Sim, eu li, li, mano. Por isso que eu continuei falando. Minha midi. Ah, viu? Eu tava 1 barra 3. Eu tô 3 barra 3 barra 2. Guarda aí, você tá passando do lado. Pelo 3? Meu Deus, a Sinda tá 0-4. Alcançou metade do meu farm. Não consegue solar o lance. Eu tô nem sendo matar ela. Pois é. Que triste. Engraçado que, tipo, o R dela não pega nos Minions, então ela não pode nem farmar eles, tá ligado. A cara do Alemão de concorda plenamente. Muito bom. É pra ser. Olha lá, bem como eu tô de A. É... F*** de... Errou! Socorro! Valeu, trust. Por favor, é útil. Valeu, trust. Te amou. Falou. F***. Nossa. O que? Ela ficou com o do que inferno. Estrosinho, Pock Iver. Eles não tem Ward aqui. Eles não tem Ward aqui. Um inimigo foi o inimigo. Eu não acredito que eu não batei a Ashe. São muito feitos. Nossa, como é difícil jogar com isso! É, acho que não dava tempo de eu correr ali, mas enfim. Aqui a gente pode ver como bloqueia a ultimate dela. Enfim, eu cheguei por baixo. Os caras estavam com a câmera aqui mais ou menos, tá ligado. Eles não viram o Zed chegando nas costas. Outra mecânica interessante. Depois que a Syndra chutou, se você jogar uma parede de vento, você bloqueia a ultimate nela. E você parece maneiro, mas só apertou um botão. Só que ela também só apertou um botão, então tipo, f***-se ela. Eu vou fazer cosplay daquele garoto que faz aquela curtida com uma cara bem esquisita, tá ligado? Ah, fica engraçado. Olha ali no stream. Eu fiz. Ficou muito bom. Isso é a cara dele, cara. Nossa, tô 9-1, cara. Meu Minion. Meu Minion. Nossa, que pra nada. Nossa, tô 9-1, cara. Meu Minion. Olha. Mas isso aqui é tudo. WTF? Ficou ligue mental. Nossa, que sorte que eu tava com a câmera lá embaixo. É muito duro, né? Nossa, que sorte... Meu... Você começa a fazer isso, você não precisa nem... Ficou ligado, não. Você só caiu na arma. Entendeu? É só uma caa lá, entendeu? Você só... Nem precisa chegar perto e pegar uma... Tá? Tem isso aí? O que vem assim... Né? O que vem assim... Eu não peguei nem a assistência carminhas. Será que a gente dá GG antes deles dar surrender? Não sei, aí tem 5 minutos. Nossa cara, é de 84, a Cinder ainda não buildou a zona. Eu tô ficando com dó. Ela vale gold ainda. Nossa. Trash. Talk. 6-1. Que um Q, tu usou o combo inteiro. Já pensou em ser uma testemunha de Summoner's Rift? Como assim uma testemunha de Summoner's Rift, cara? Errei tudo! Que bosta, cara. Que horror. É, eu não queria deixar ela 06. Melhor, challenge accepted. Tem aliados. Tem uma partida de Aran que você é suporte nesse game. Top kill. No jogo. Carrega. Meu Deus. O que é que você é suporte? Eu sou sangro-fim. Eu dei uma hora pra pegar um negócio de testemunha de Summoner's Rift, velho. Olha, se eu tivesse deixado aquela kill pra mim, eu ia estar aqui pra ajudar, porque eu ia ter fechado minha build mais cedo. Imagina ele em cima de um car shot pegando a palavra no chão de Feeder. Só que você tá ligado né cara, que mesmo em cima do car shot eu ia ficar embaixo das pessoas. Sem nenhum ruído. E ó, dá dash pelo Gromp. Na parede. E... Tu nunca fez isso? Pra mim é tipo... É como andar normal, tá ligado? Eu já tá bem fluido. As vezes dá, as vezes não dá. Sem escape mechanics. Nossa. Tu viu a habilidade dessa Cinder? Viu a habilidade da Cinder? Ela... Apertou R de um jeito cara, eu nunca conseguiria fazer aquilo. Ah então, eu entendi agora. Entendi agora. Nossa, que habilidade. O Ferrari não consegue nem... Pelo amor de Deus, esse bicho tá fazendo aniversário. Vamo lá cara. Vamo lá na verdade, eu vou farmar uma Ashe. Todo mundo Dragon. Menos ele é. Ele não tem dano. Puta. Morri. Que bosta. Porra, cês não foram no drag, véi. Cadê o respeito pelas call do shortcaller? Parece que eu já dei alguma call de baron ridícula na minha vida. Olha onde é que tá... Pelo amor de Deus, me ajudem a pingar. Me ajudem a pingar... Me ajudem a pingar... O filho da puta da doção. Mano, cês tão fazendo Dragon, eles quiseram vir matar um... Por que você não veio Dragon? Por que você não está com o seu suporte? Por que você tentou dar soloquadra? Eu não tentei pra soloquadra, eu só queria farmar. Soloquadra? Que nem é isso. Opa, eu vi um flash errado aqui. Eu também vi um flash errado. Ó, vocês só viam Dragon, eles iam contestar vocês. É a puta! Ô, Alberto. Ô, Alberto. Ô, Alberto. Ô, nosso jungle, gente. Me ajuda a pingar o jungle. Vamos re-pingar o ADC. Vamos pingar todo mundo nessa naba. Não é possível, cara. Melhor rotação malásia. Só o top tá fazendo as porra direito nesse jogo. Vai, blitz! Obrigado. Mas eu falava que eu fiz. Só o top tá fazendo as porra direito nesse jogo. Mas ele meiaça, então foda-se o top. Pega aquilo aí, né? Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Som. Nossa, cara. Eu fiquei preso com seis tipos de CC diferentes ali. Olha lá. Olha lá. O Rambo. Nossa, mas é muito Rambo. A lua me... Solo quadra, humildade. Olha aí, tipo, agora não tem um motivo pra ter mais do que duas pessoas vencer pro lado do mapa. Então eu posso ficar aqui. Falou que não quer nem te ver desse do lado do mapa. Daí ele fala isso e vem que tem seis malucos matar ele. Daí ele tem que ficar piando lá. Ah, isso foi engraçado. Eu não acredito que você veio aqui, Ash. Puta merda. Eu não acredito que eu... Vou morrer. Nossa, eu não... Eu vou morrer, velho. Socorro. Eu vou morrer pra uma Ash, velho. Socorro. Ai meu Deus, eu não morri. O inimigo foi eliminado. Eu vou morrer. Pra... Pra Cinder. Ela não conseguiu me matar. Ela é horrível. Cara, eu tô com... Duzentos. Trezentos. Quatrocentos. Tá bom. Ela não me mata. Minha mid. Minha mid. Minha mid. Ah, sério que tem um blitz? Tchau. Tchau. Acho que vou dar o fora daqui. Olha a sujeira. Olha lá. Olha lá a sujeira. Olha o lag mental do... Do arrombado. O inimigo foi eliminado, meu Deus Meu Deus, tem um Humble Então galera, é isso ai 1 on 1 1 on 1 Ta muito passeio, os caras não deram surrender ainda Rama tem chance? Aham Você chega nas pessoas e faz Rassaguei e ganha o jogo Não tem erro Não, aquela Rwena nem encosta no cara O mal mal dá tempo de blitz se putar Não, é que vocês não tão ligado Quando a Diana aperta o R, os caras morrem É do coração Ah, dá infarto O bicho vem voando, tá ligado Os caras tipo O cara aperta o R Melhor interpretação A stream viu essa Eu odeio meu time A stream viu essa Sacanagem Eu odeio meu time Pô, ele é meu vizinho? O jungle é meu vizinho? Sim O que? Nossa Nossa, cara O trecho não vai pegar a segunda kills de jogo Não Nossa O Zed errando 200 ataque básico Porra 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 Tico ensolado aqui Oi Alô, valeu Pariu Neutralizado Então galera Isso ai Eu precisava morrer porque ele Não, não Não, não Não sai na game O Maliato foi ele 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 Eles não viram Só vocês viram Só vocês viram Ô Ferrari, você viu isso? Aquela que tu... Eu vi Dois maguinhos me isolando, cara É, o Leon disse que é ele O Zed, velho Nossa, cara A minha Maestria 7 acabou de Cair automaticamente Para a Maestria 7 Não, eu quis fazer uma graça, né? Volta lá na ult, flecha Sai pela sombra ali embaixo, tá ligado? Aí, dois maguinhos Dois maguinhos Enemies Pared Na hora que o alemão foi Eu vou fazer uma montagem Eu vou fazer uma montagem Eu vou fazer uma montagem Que os maguinhos, tipo Dá um Enemies Pared Eles se viram pra mim E começam a soltar um monte de laser, tá ligado? E eu morro Na verdade, essa é uma boa ideia Vamos fazer isso Ah, ele farmou o negócio ainda Ô gente Olha o Chase Nossa O Marolli perseguindo o Marolli E o Marolli matou o Marolli É nem a dúvida, né, cara Quem é o grande Marolli da vez? Agora o Marolli provou do próprio veneno, né, cara? Inclusive Tô jogando de Ainda que o Drag desse kill, né, velho? Eu tô jogando de Eu tô jogando de Eu tô jogando de Ioric, mano E eu invoco altos morolinhos, velho Cora Ah, não deu pra dar festa. É um festa horrível. Não sei do que você tá falando. GG Minions. Pois é. Cara, aqueles maguinhos, velho. Olha o vivaço aí pra galera. Errei, errei, errei. Morri de novo. Vou pegar umas kills aqui. Nossa, eu morri agora que nem a cadela que eu sou, né? Eita, cacete. Cacete. Eu tava só passeando. Que isso? Ah, meu Deus, velho. Eu não posso mais nem passear na Disney. WTF? O que ela vai botar na fazenda? Nossa. Nossa. Morreu. Adeus, Alberto. Nossa, matou. Filha da puta. Pô, galera. Eu falei, eu falei, merda pro cara no barral. Galera, a gente tem que ganhar, senão eu vou terminar a partida. Vou fazer... O Ardo Baron. O... O suporte. Você mesmo. Esqueceu o nome do Elion. Dançando na base. Eu gostaria do report. Tipo... E você, Mario Verde. Mario Verde. Mario Verde. Não vai perder esse jogo, velho. Não, cara. Eu falei bosta pro cara, mano. Tem que ganhar, velho. Tá, eu vou jogar sério. Me ajeitei na cadeira. Pelo amor de Deus. Pela milésima vez. Morres esse barro. Eu vou ficar guardando até agora pouco. Trust, trust, trust. Só vem, só vem. Trust, trusteia, trusteia. Trusteia, trusteia. Trusteia. Eu não consegui andar depois da ult do rumble. Eu não consegui andar depois da ult. Um, peraí. Há um dia que ele pegará a kill. Mas esse dia não é hoje. Errou. Tomou. Tomou. Obrigado por gastar ult delas. O que eu disse, Maroni? Você fez elas gastar. Obrigado, cara. Tem uma cadela aqui dando sopa, o que mais vai fazer nos assolação vagabundo Cadela dando sopa? Eu imaginei um Nasus vendo Amor, eu dei 3 auto-ataques e ela morreu Me... Ô, Alberto Diana é God Ó, a Bruna tá pagando pau, hein, Alberto Mas, ó, garoto Faltou só... Olha, cara, a gente tem o Nasus no top, mano É a oitava vez que eu olho pro mapa e tava o filho da puta do Yasu lá, cara Perde a vida, mano Bah, que azar, hein Muita merda, hein, foi quase, velho, foi muito quase Foi só porque o animal falou perde a vida, senão aumenta o dado Nossa, o alemão vai ser salado pelo pé de maconha, velho Mano, tinha uma Zyra aqui, o que que ela tava fazendo? Brincando de jardim aqui em cima? Como é que ela apareceu aqui? Agora dá pra lá Nossa, nossa Seguindo forte Eu tinha o Minas tudo ali Meu Deus do céu Eu não sei o que que é pior, é o Blitz assistindo o Alberto, ou o Alberto não acertando as escritas? Não, eu tô morto, eu tô morto Alguém? 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 Viu? Mas vocês já repassaram que os caras são bem na string quando a gente perde, velho Não, não, antes a gente ganhou, eles vieram What the fuck? Não, mano Sempre, sempre vem os maluco jogar na nossa cara que a gente apanhou, ou alguma coisa, tá ligado? É sempre o porra do Toplander que me mata, tá ligado? Porra, guarda esse baron, caralho Então não morre Não tem kill também mano, não deixa abaixo Gente eu não tenho ward aqui, vamos fazer o baron, eu invoco meu poder de short cover Vamos fazer uma QSS, sabe o que você pode fazer, o baron, cara eles vão fazer dragão, mais um do fogo, como é que eles pegaram outro do fogo, como é que a gente perdeu, eles foram mais fizeram dragão do fogo, parece intuitivo, os caras tão puxando, vamos contestar Fica a sombra, fica mal um pouco, fica puxar a sombra, nossa mas ia ter que contestar 500, olha eles vão no jean que não tem kill, eita tô sendo visto cacete Meu deus, tô com o mundo aqui, caralho É, mas eles não me viram porque eu sou um ninja Eita cacete, sai 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 Toma as skill e filha da puta, vocês também Eles não me viram porque eu sou um ninja Dá pra ter maior Dá pra ter maior Mas que mundo louco Zyra sobrestar passeando na jungle Gente tem uma ash de sinal de esterex, como é que se mata uma ash de sinal de esterex? Com a sangue! Só que eu não consigo Você pega Dá um quizinho Olha lá, olha lá, olhem o mapa e vejam o nosso blitz dando pick off solo Não, eu ainda não tenho cheio de sinal de esterex Não, eu ainda não tenho cheio de sinal de esterex Não, eu ainda não tenho cheio de sinal de esterex Aham, olha lá, 5 no blitz Meu deus do céu Meu deus do céu Assassin Isso ai é assassino Isso ai é assassino Ih rapaz Cara, você só apertou Q Vai se foder Vem Eita Eita Você não formou a ward Eu consegui matar ela né Eu vou matar os filhos da puta Eu vou matar os filhos da puta Cadê o bot? Uuuh 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 Eu me matei no bot, você não viu? Olha essa falta de atenção no jogo Rapaz Eu continuo Meu nome é Maroli, e eu invoco o poder do Chase Pai Tch Pai Pai A Pai Pai Na 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 Num 3kg P***** Essa FPS... Shadowplay é muito superior Vou botar pra Shadowplay Não tem opção Aqui tem uma p... que o cara vai... ... dar... que é KO aqui, né velho É tudo uma armadilha velho... vai lendo Mano, o que que esse jungle tá fazendo? WTF Mano, eu boto a câmera no marolho Ele tá com 200 de life Tentando solar a Ashe no meio de 3, velho WTF Ainda bem que o marolho tá fazendo engenharia, né, cara Porque flecha conhece... Vou pra uma zera e mó agora, né, cara Opa, não tem, só uma zera Aqui Vamos lá, Wely, é a nossa missão Picar esse bar Vai roubar, Wely vai roubar lá no grab, velho Vai, 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 vai... Ah lá, ah lá, ah lá Ó o nossa DC, cara Velho Joguei muito torto ali Babawed Ela tem engine GA? Não, não tem já, tem só final de esterica Ah, e no top Cara, essa Pink aí fazendo aniversário No meio da Joneses Wely, por que você está indo top? Porque Viu que tinha uma wave gigantesca Viu? Acho que a gente via tudo em mid Sei lá Eu também acho Desafio as trevas Encontro Eu também acho Ué, por que que ela fez isso? Ah, é muito não Vai 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 Olha o nível dos players Vem, vem 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 Mil dashes leal Nossa 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 Meu Deus Meu gente, ai é chifre Ah, cacete Nossa, é muito louco Triple kill Triple kill Neutralizado Seu inibidor Vai Estruir Antes Antes Morta Do que inútil Catarina Sobe de Ana Ser pega no jogo Ah Solada Solada Cara Que que vocês fizeram com esse jogo Vocês Vocês fizeram, velho O Alberto Não, tudo bem Tudo começou Comigo morrendo pra dois maguinhos Solo Não, vai tomar no cu Aí depois O Alberto se mata 84 vezes consecutivas Tá ali ó, 11 e 10 O Liel se mata 84 vezes consecutivas E eu me mato 3 vezes consecutivas Eu nem bati nos inimigos Como é que você me dando menos dano? É É Ajuda o Zed aí Caralho, eu to pedindo caridade Ai ai Viu galera, acho que eu vou dormir Já tá tarde pra mim Na moral, acho que eu também vou Tem aula cedo amanhã E a de humanas Vou dormir naquilo lá Ah, banhados aí, que que tá né Olha lá, entrou o cara mano Então amigo, e o top Cara O, 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 decadence game Cê pode bostejar nele Ele merece Ele merece Cê merece, Liel Eu mereço Na moral Eu, eu tinha um jungle inútil Eu De player, Cê jogou nice Cara, jogou fino Olha lá, Ash também mano Pô, o Ash tava forte velho Caralho, você, você tiltou demais o nosso jungle Daí ele jogou o cu É muito massa ele tipo com 200 de life E agora que eu solo Ash Aí tipo, ele ia no meio da jungle, tá ligado? Com 200 de life E tentava te solar no meio de 3 Aí você tipo WTF dude Toma essa flechada E aí o cara morria Foi bem Ah, mas é, cara Padrão, padrão é de aço né velho Puta que pariu Eu até dormi Ah, sei, valeu Ah, vai todo mundo dormir eu acho O pessoal falou que vai tudo sair Eu vou dormir sim Eu vou dormir sim Putz Falta dois frags de chave Ah porra vai gerar um azar então É, o Ivern tava meio bugado mesmo Viu, mas galera Tirando a, tirando a zoeira aí E etc velho Ah Ah Porra, jogo Chega mais velho É, muito bom Saber que alguém tá Tá captando os detalhes da minha gravação Obrigado Bruno Ih, olha lá o Ivern mano Cês tavam falando mal do cara Ele entrou aí mano Agora pode cagar nele Não mentira Eu não brinhei no chat Por favor Olha Bruno, fecha a stream não Que eu quero ver como é que isso vai terminar velho Mas vamos ver os cara discutir uma ideia A gente narra com voz de ator mexicano Por favor, me mostra o que seria uma voz de ator mexicano Ah, mais ou menos assim ó cara Ah, ali ó Patrão era jungle melhor que o meu E um Ivern meu Esse Ivern perdido Briga Kkkkk Puxam as rosas Socorro Ajuda-me Essa rosa Ah, eu vou desligar Ah, meu Deus Vamo dormir né Assim Mas brincadeiras a porta Cês jogaram filme galera Um abraço, boa noite aí Abraço, boa noite Ah, meu Deus Boa noite pessoal Vou desligar aqui Boa noite galera